Música Boa tarde, eu sou Helena Wesley e nessa sexta-feira, 11 de maio, quase esqueci o dia, 1h30 da tarde, está no ar o Agora Notícias. Música Um homem armado entrou de madrugada no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior em Itaboraí e trocou tiros com policiais que faziam custódia na unidade. A repórter Daniela Scaff esteve no hospital e tem detalhes dessa história. A troca de tiros dentro do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior em Itaboraí na madrugada de hoje assustou pacientes que estão internados no local. Segundo a polícia, por volta de meia-noite, um homem baleado deu entrada na unidade vindo de Porto das Caixas. Ele foi estabilizado e transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Culo Bandê. Por volta das três horas, o criminoso armado rendeu um funcionário do hospital e entrou na ala da enfermaria, procurando por essa vítima. Houve troca de tiros entre o suspeito e os policiais que estão na unidade fazendo custódia. Segundo informações da PM, o criminoso fugiu após o crime em uma moto. Obrigada a Dani, obrigada também a Bruna, nossa comentarista de segurança pública, que está aqui com a gente. Bruna, boa tarde. Boa tarde. Essa história parece enredo de filme. Exatamente, Helena. Parece enredo de filme, mas não é, né? Realmente a história parece a de uma ficção, né? Mas a gente conseguiu conversar com o comandante do 35º Batalhão e ele deu mais informações do caso, né? Ele contou que a polícia já estava no hospital com outros três presos custodiados que estavam internados ali. E que o atirador teria ido para encontrar uma outra pessoa que também estava internada ali, né? Ele também adiantou que essa outra pessoa foi baleada. Não foi em confronto com a polícia, né? E agora a gente precisa realmente esperar a sequência da investigação para saber em quais circunstâncias essa pessoa foi baleada. Entendi. Que caso, né? Obrigada, Bruna. De nada. E será enterrado hoje, às 4 da tarde, no cemitério Parque da Paz, no Pacheco, o pedreiro, o corpo, né? Do pedreiro, o Milson Pereira da Silva, de 48 anos. Ele teria sido morto a facadas pelo próprio irmão ontem em Santa Isabel. Segundo amigos da vítima, os irmãos trabalhavam juntos e teriam discutido na casa, né? Do possível acusado, né? Que fica na rua Elvídeo. O suspeito está foragido desde que cometeu o crime e a vítima deixa uma esposa e uma filha de 10 anos. Eu quero agradecer desde já a vocês que estão nos acompanhando. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo e para marcar também nos comentários alguém aí que você queira que acompanhe a nossa transmissão, né? Temos muitas notícias nessa sexta-feira. E pode deixar também a sua sugestão, a sua reclamação, problemas que você esteja enfrentando no seu bairro, com infraestrutura, com saúde, com educação. Fique à vontade que nós estaremos de olho nos comentários. E notícia fresquinha. Um homem ainda não identificado morreu atropelado agora há pouco na Avenida do Contorno, em Niterói. Ele foi atingido por um veículo de passeio na pista sentido Niterói e o carro chegou a capotar por conta do acidente. Ainda há 9 quilômetros de congestionamento na via. Então você que está aí vindo de Itaborei ou de São Gonçalo, se puder evitar esse trajeto, né? Optar pela RJ 104 e pela Alameda vai facilitar aí um pouco a sua vida, o seu trajeto. E o Agora Notícias traz as dicas culturais, dessa vez com uma programação especial, né? Entre hoje e amanhã, véspera de Dia das Mães. As mamães vão ficar felizes com as dicas que a gente trouxe hoje. Vamos conferir. Em um fim de semana especial de Dia das Mães, muitas atrações musicais acontecem na região. Hoje tem a segunda edição do evento Podcast, na Itamusic, em Itaboraí. Com diferentes atrações do funk, o bairro do DJ Rogerinho do Queiro começa às 11 da noite. Os ingressos custam 10 reais para a pista e 20 o geral. Já pra quem curte sertanejo, amanhã tem show com Maicon André e Sandro Alves a partir das 11 da noite, no Rancho 193. Nos intervalos, o DJ Assi Jr. comanda a pista. O Rancho fica em Marambaia, São Gonçalo. Também neste sábado, o cantor Eduardo Ducec se apresenta de graça no Partage Shopping. Ducec vai cantar ao som de um piano tocado por ele mesmo. Agora, um dos vocalistas do grupo Vai Por Mim, Wallace Araújo, vai dar um recado muito especial pra gente. Olá, galera do Agora Notícias. Aqui quem fala é o Wallace do grupo Vai Por Mim. Tô aqui pra te informar que sábado agora tem o Vai Por Mim lá no Sambar, lá em São Gonçalo. Sambar. Valeu, sábado agora. Você não pode perder, não. Agora Notícias. Vamos que vai. Grande abraço. Bom, mais detalhes sobre toda essa programação estão na nossa edição de hoje, né? Sexta-feira é dia de Caderno 12, então você pode ver em todas as dicas, os ingressos, os endereços na nossa edição impressa. E detalhes sobre esse atropelamento que eu falei anteriormente na edição, obviamente, de amanhã. Quem frequenta o centro de São Gonçalo já deve ter se deparado com o ambulante mais famoso da cidade ou até mesmo se tornado cliente dele, né? Tá na rua há um tempão. É o Cezinha do Chicrete. Ele voltou a bombar na internet dessa vez com a paródia da canção italiana Bella Ciao e também fantasia de personagem da série La Casa de Papel. O vídeo já ultrapassa 2 milhões e meio de visualizações em menos de uma semana. E a repórter Cíntia Fonseca bateu um papo com o Cezinha, que é uma figuraça. Vamos conferir. Depois do sucesso de 50 reais e vai namorar comigo sim, o MC Cezinha do Chicrete tá de volta com mais um lançamento. Mostra aí pra gente. Essa aqui é na versão do forró. O quê? Essas malandras, essas novinhas. O quê? Que só quer house, só quer house, só quer house, 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 leva pra ela, só umazinha. Então vem me comprar aqui. O quê? A criação da música, você tirou na hora ou você pensou na hora? Eu vi a série La Casa de Papel, né? Aí eu vi alguns episódios. Aí eu tive a ideia, eu falei, rapaz, vou fazer essa letra na versão da bala e ir pras ruas vender e levar um pouco mais de alegria. E deu certo. Você tinha falado antes que tem um sonho de ser MC, então o sonho tá sendo encaminhado, como que tá? Esse sonho se chama Codzilla. Eu já sou MC, mas eu tenho um sonho de chegar próximo dele, porque ele é uma referência no mercado hoje em dia. Dois milhões de visualizações. Muita gente hoje em dia até ganha dinheiro com isso no YouTube. E você pensou por esse lado e por essa vertente? Eu ganhei o real, mas tá bom. Só da galera ter reconhecido o trabalho, eu já sei que já é um passo pra me chegar mais perto do Codzilla. É, a Bela Tchau virou Soccer House. E olha que bacana, enquanto a gente estava produzindo essa matéria, o Cezinha recebeu um convite da própria empresa que produz as balas pra fazer um dueto com MCMM. Então é mais uma promessa de hit aí pra vocês. E eu fico por aqui e desejo a todos vocês um bom final de semana na segunda-feira. Estaremos de volta a uma e meia da tarde. É aqui, é agora.